Música Às vezes essas coisas acontecem, né? Mas quem tem seguro auto-use com assistência a automóvel pode ficar numa boa, mesmo em caso de pane. Música Com a ajuda do auto-socorro, nós enviamos um mecânico até você. E se o problema não for resolvido no local, o reboque te leva para a confeccionária ou para uma oficina. Agora, se o problema for pane seca, que é quando o seu carro fica sem combustível, aí a gente chama um reboque para te levar até um posto mais próximo. Música Ah, só mais um recadinho. O pane seca é uma infração média, viu? Se você estiver na rua, não esqueça de usar o triângulo, ligar o pisca-alerta e esperar num lugar seguro. Música Qualquer outra dúvida que tiver, você pode chamar a gente direto pelo chat do aplicativo. E se inscreva no canal para ver mais vídeos como esse. Até mais! Música Música Música